Galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de PES 2020. E, mano, estamos aqui em mais um Pack Open, galera. Pack Open aí, em busca das feras aí. Do Roma, vocês já sabem que eu não vou abrir mais, mano. Porque eu tirei aí o incrível Smaller, mano. É igual o inscrito que eu falo, mano. Cara, ele num monte de jogadores ruins. Ele falou assim, na verdade, ele num monte de... No meio de um monte de bosta, você tira o cara, mano. Você é muito sortudo, cara. E eu queria tirar ele e a Corona mandou, mano. Então, tá aí os jogadores aí da Roma e da Inter, né, mano? Hoje a gente quer buscar aí, cara. Nem sei, mano. Nem sei. Eu tenho o Lukaku já 95 de overall, né? Não sei. Aquele ali, ele é mais top do que o meu. Ele vai até 80... Ele vai até 96. Se eu não me engano, o outro Lukaku que eu peguei, que foi até 95, que é o que eu tenho no máximo, ele era 89, galera. Até 89, né? Mas tem o Zagueiro Skriniar, tem o Brozovic, tem o Candreva, tem o Ashley Young, né, mano? O Ashley Young eu tenho um monte, mano. Tem o Elie do Manchester Especial, tem o Elie, bola prata, normal, e não precisa vir de novo, né, mano? E tem ali o Bastone, né, galera? E tem o grande Lautaro Martins, que tá atrás da câmera aí, galera, beleza? E esse aí também é um dos que eu quero pegar, mano. Mano, nova aquisição aí, ó, pra melhorar aí a qualidade do canal. Espero que o Audi agora esteja, ó, bacana aí, tinhino aí, galera. Novo headset aí pra gente estrear aí na... Inclusive, eu nem soltei os fios aqui, mano, ó. Toda amarrada aqui. Mas tá aí, mano, novo headset pra gente estrear aí nossos vídeos aí, né? Estreando aqui no vídeo. E também estrear aí nas nossas lives, né, galera? E lembrando, mano, eu falei que a gente ia fazer live no sábado, em busca da Copinha do Capiroto. E na verdade vai ser na sexta-feira, galera. Porque sábado eu trabalho o dia todo, beleza? Então, é o seguinte, mano, eu estou aqui com o meu time... Um dos meus times, né, mesclado, né? Tenho aqui o mesclado 1 e 2. Eu tenho aqui o squad do Atlético de Madrid, o squad do Arsenal. Na verdade, o Atlético de Madrid está em formação ainda. Mas eu tenho do Arsenal completo, do Badminton completo, do Manchester United completo, da Juventus completo, do Barcelona e do Real e do Liverpool, né, galera? Então, não dá pra criar mais nenhum, né? Mas eu pretendo criar também o squad da Juventus, né, mano? Ou da Juventus, não, da Internazional, né, mano? E pra isso, galera, é o seguinte, mano. Deixa eu só ver aqui quantos jogadores eu tenho aqui da Inter. Rapidinho aqui pra gente ver. Só fazer uma contagem aqui pra ver se a gente dá pra montar um squad aqui. Daqui no time aqui, não tem nenhum, né? Então, vamos lá, mano. Eu tenho aqui... Eu tenho aqui... Vamos lá, descendo aqui rapidinho. Tenho aqui Lukaku 1. Vamos lá. Aqui não tem mais nenhum da Inter. Vamos lá. Mais nenhum da Inter. Mais nenhum da Inter. Mais nenhum da Inter. Tá bem fraco os jogadores da Inter, hein, cara? Não vai dar pra montar squad. Da Inter. Eu vacilei, era pra me ter juntado aí os jogadores da Inter. Mas fui dispensando, né, infelizmente. Da Inter. Até agora é só o Lukaku, mano. Realmente não tem jogadores da Inter, mano. Da Inter. Nada, nada da Inter. Nada da Inter. Tenho até do Napoli. Tenho bastante jogadores do Napoli, mas da Inter nada, né, mano? Já tá chegando no 79 de overall. E tem aqui o D'Ambrosio, né, galera? Lateral direito. Somente. Só dois. Tem aqui o zagueiro aqui. Esse aqui é quem mesmo? Esse é o... Ranoquia. Ranoquia, né? É o Ranoquia. Deixa eu ver aqui. Assim vai ser melhor, né? Ranoquia. É, mano. Só três, galera. Só três mesmo. Já chegou nas bolas brancas. Isso aí não me interessa muito, né? Mas eu seguro esses jogadores bola branca aí pra poder sempre sair os top aí do time em Manchester, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Bayern de Munique, né? Pode ver que eu tenho todos aí, bola branca, bola prata. Tem do Milan também. É, mano. Não vai dar pra montar squad do... Da Inter, né? Mas vamos lá fazer o pack-up. Vamos lá gastar nossas 300 moedinhas. Lembrando que eu não vou abrir do Roma, né, cara? Porque eu não tenho interesse em nenhum do Roma, a no seu Smolin. Eu já peguei, né? Smolin, Smolin. Ah, vamos entrar aqui. Tá meio bugadinho ali. Não tá aparecendo as fotinhas. Agora apareceu. Vai me derrubar, Conan? Vai me derrubar, ó. Até agora nada de fotinha. Caraca, tá tão ruim assim. Aí apareceu da Inter aí. Tá aí 100% bola preta. Beleza. A gente já viu aí, né? Tem Skriniar, Randalovic, Lukaku Brozovic. Lautaro Martins, quero muito. Você, Lautaro Martins, quero muito. Candre, Vestliong, Bassone. Beleza. Vamos lá pro pack-up. Sem mais demora. Tem aqui um ícone moments também que eu vou ver. Pretendo abrir aí no finalzinho, galera. Beleza? Então, taca ali pau, mano. Vamos lá. Primeiro, Clube Selection da Inter. Pra ver se tem alguém. Lautaro Martins. Desembarca, monstro. O áudio tá bem bacana aqui. Espero que esteja bacana aí pra você. Pé direito nela. Zagueiro. Camisa 37. Skriniar. Caraca, esse cara gosta de vir, né, mano? Eu vi que todo mundo tá tirando ele em Skriniar. Overall 93. Zagraço. Zagraço. Defensivo ali. Força. Passa. Pá. 24 anos. Upa bem, né? Upa bem. Se eu não me engano, ele vai até 98, se eu não me engano. Até o nível 27. Ali, velocidade 79. Aceleração até 35. Impulsão. Contato físico. Resistência 88. Cabeceiro 95. Muito bom aí. O jogador Skriniar. Bloqueia aí aqui. Beleza? Vamos lá. Talvez vem mais Inter aí daqui pra frente. PES 2021, eu creio que vai ser só lá pro final do ano mesmo. Então, dá tempo pra gente montar um squad da Inter, né, galera? Vamos lá. Mais 100 moedinhas. Hoje eu nem joguei Match Day, cara. Não deu tempo aí de jogar Match Day. Mas amanhã eu pretendo jogar aí. Pegar aí o dobro de moedas. 80 moedinhas. Vamos lá. My Club na T. Tinha que vir, né, mano? Tinha que vir a Randanovic. Cara, Randanovic, se eu não me engano, eu tenho ele normal, cara. Eu acho que eu não vi lá passando pelos jogadores lá, mas eu tenho ele normal. Tem luva, né, galera? Tem luva. Ai, meu Deus do céu. Lautaro Martínez não vem mesmo, cara, pro nosso time? Então, tá aí. Randanovic, especial. Todo time bom, né? Começa pelo um grande goleiro. Então, tá aí. Randanovic. Beleza. Pelo menos não é repetido, né? Já tem o zagueiro e já tem o goleiro. E já tem o atacante, que é o Lukaku. E já tem o lateral direito, que é o D'Ambroso, né? Acho que é D'Ambroso. E tem o zagueiro em bola prata também, que não conta, né? Agora vem lá o Taro Martínez pra fazer parceria aí com o grande Lukaku. Vai clube na tela. Ah, não, mano. É Ashley Young, véi. Ah, não, mano. É Ashley Young, véi. Caraca, mano. Eu tenho um monte de Ashley Young, mano. Tenho esse cara especial do Manchester. Tenho esse cara, bola prata. Tenho... Ah, não, mano. Mais um Ashley Young, cara. Ah, não, mano. Tá de sacanagem, Ashley Young. Caraca, parece um carinha que eu conheço, mano. Um vigilante. Vamos bloquear essa merda, né, mano? Beleza. Lateral esquerdo. Tenho ele no squad do Manchester agora. E tenho ele agora no squad da Inter. Galera, é o seguinte. Vamos lá. Dar uma olhadinha aqui nos Eagle Moments aqui. O último chance, né? Não sei se eu vou trazer vídeo ainda na quarta-feira aí. Fazendo pack aí. Mas vamos lá, mano. É o seguinte. Bug do Verdun. Vamos ver se vai dar certo de novo. Clica no Roberto Carlos. Clica no Marcelo. E volta. E faz... Ah, estraguei. 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 Tem que ir de novo. Vamos lá. Clica no Roberto Carlos. Clica no Marcelo. Olha as notas dele. E volta. Aí volta tudo. E agora aperta. Gasta cem moedinhas à toa pra vir uma bola prata. Vamos ver. O que é? A bola prata da vez. My Club na tela aí. Liga Francesa. Bola prata. É isso aí, galera. Bug do Verdun aí, ó, mano. Aguilar. Então é com essa grande peça aí, Aguilar, que a gente se despede aqui. Quero agradecer a vocês por tudo aí. Se puder, deixa o like. Se inscreve se não for inscrito. Um abraço pra vocês. Tamo junto sempre. Quinta-feira, atualização semanal. E na sexta-feira, live. Beleza? Um forte abraço. Valeu. Falou, galera. Top. Tamo junto. Tum.